Boa tarde, alunos e famílias da Escola Fênix. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam com muita saúde e se cuidando, porque essa pandemia não está brincadeira, não. Então, vamos para os nossos cuidados essenciais hoje. Então, vamos lá. Se você for para a rua, você deve usar a sua máscara. E esta máscara não pode ser tirada, jamais. Tirar só quando voltar de novo da rua e chegar em casa com toda a segurança. Na rua, você deve também usar sempre álcool, álcool 70 e passar nas suas mãozinhas, tá bom? Chegou em casa, se não tiver ninguém com você, você pode tirar a sua máscara em casa. Combinado? Água faz parte também da nossa hidratação. É um cuidado que a gente deve ter diariamente. Você gosta de beber água? A professora gosta. Eu espero também que você goste bastante de beber água, né? Então, ó, um beijo já, um beijinho no coração de cada um. A professora está com muita saudade, mas nesse momento ainda nós devemos ficar em casa, nos cuidando e sem ficar na rua, tá bom, turminha? Então, vamos pegar o calendário e vamos marcar o dia de hoje. Ontem foi dia 7. Se ontem foi dia 7, hoje é dia 8. Qual é o dia da semana que nós estamos? Quinta-feira. Quantos dias tem a semana? Vamos contar? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, pessoal. São 7 dias e hoje é quinta-feira, dia 8 de abril de 2021. Então, vamos colocar agora, qual é o município que nós moramos? Qual é o município? Curitiba. Então, vamos colocar Curitiba? Vamos lá. A professora vai escrever aqui e você vai escrever aí. Cu-ri-ti-ba. Fizeram assim, ó? Curitiba. Então, vamos pegar o calendário agora. Pega o calendário de vocês. Aqui, ó. Onde você marcou um xizinho no dia 8. Onde você marcou um xizinho, você vai colocar ali depois do Curitiba. Dia 8. Ó, dia 8. Agora você vai colocar barra, 0, 4. Qual é o ano? 2021. Então, vai ficar assim, tá bom? Curitiba, 8 do 4 de 2021. Curitiba é o nosso município. Como é que está o tempo na sua casa? Aqui na casa da profe, hora faz sol, hora faz chuva. Então, tá muito indefinido o tempo aqui na casa da profe. Mas você coloca o tempo aí pra você, tá bom? Então, que aula que nós estamos tendo? Qual é o nosso componente curricular? Ge-o-gra-fia. Ó, ge-o-gra-fia. O que nós estamos vendo nesse conteúdo? O que nós estamos vendo em geografia como conteúdo? Os bairros. Vocês fizeram aquela pesquisa que a professora pediu? Recortaram? Fizeram essa atividade aqui, ó? O que é um bairro residencial? O que é um bairro industrial? O que é um bairro comercial? O que é um bairro rural? Vocês fizeram? Eu espero que vocês estejam feitos, tá bom? E outra coisa. Hoje a professora ficou sem um computador pra mostrar uma história do Marcelo, o bairro de Marcelo. Se vocês puderem, pesquisa no YouTube o bairro de Marcelo. Porque lá vocês vão observar que o Marcelo mora num bairro onde tem tudo que ele necessita. E o bairro que a gente mora também é assim. Alguns bairros não tem tudo que a gente necessita, mas outros bairros tem. O bairro que você mora tem açougue? O bairro que você mora tem supermercado? O bairro em que você mora tem igreja? O bairro em que você mora tem parquinho? O bairro em que você mora tem... O que mais? Pensa, professora, parquinho, igreja, açougue, verdureiro. Nossa, que legal, né? Se você tem, ótimo, parabéns. E também eu quero que vocês descubram agora outra coisa neste bairro. Geralmente, o bairro é composto... Tem vários tipos de bairro, né? Só que cada bairro também tem suas ruas. O que é uma rua? Rua é uma via onde passa carros e pedestres e que possui um nome. Você tem o nome, não tem? Jonathan tem o nome, João Vitor tem o nome, Leandro tem o nome, professora Maria Suanjo tem o nome. Vocês já observaram que nas plaquinhas na rua tem umas plaquinhas azuis, não tem? É padrão. Plaquinha azul com o nome branco. Bem na esquina, não tem uma plaquinha assim? Que fala lá, rua... A pessoa vai pensar. Rua Goiás. Go-i-ás. Ó, Rua Goiás. Vocês já viram o nome dessa rua? É uma rua que passa na frente da casa de alguém. Qual é o nome da sua rua? Hum? Qual é? O nome da rua que a professora mora, na plaquinha da professora, está assim, ó. Rua Vicente Machado. Esse é o nome da rua da professora. Então, tá lá. Por que que é a rua Vicente Machado? Você já foi pesquisar? A professora já foi pesquisar? Então, cada rua tem um significado. O nome daquela rua tem um significado. Então, agora, eu quero que você, junto com a mamãe e com o papai, vocês façam no caderninho de geografia, agora, essa atividade. Você vai colocar o nome da rua, vou colocar aqui pra você, o nome da rua. Ó, o nome da rua que você mora, o bairro que nós já estamos vendo que você mora, ó, o bairro e o município. Escreva, pergunte pra mãe aí, pra quem está te ajudando, para fazer essa atividade aqui, ó. Você vai fazer o nome da rua, o nome do bairro e o nome do município. Combinado? Então, tá. Então, faça a pesquisa com a mamãe e coloque no seu caderninho, tá bom? Um beijo no coração de cada um e fiquem com Deus. Até mais!